olá eu sou o ziel do blog use por aí e nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês um pouco da noite branca pra quem não sabe noite branca é um evento que acontece aqui em braga acontece também outras cidades de portugal mas a de braga ela é muito famosa e a noite branca marca o último mês do verão aqui na europa e tem muitos shows os museus ficam abertos é com entrada gratuita até 11 da noite tem muitas outras atividades acontecendo coisas artísticas é tem música e eu vou mostrar pra vocês alguns pontos da noite branca começando aqui da avenida da liberdade que é avenida das flores então vamos lá fazer esse tour bom é eu não falei mas esse essa tesoura branca que eu tô aí feito óculos é um acessório que eles entregam aqui ao pessoal que vem pra noite branca é as mulheres também usam tipo uma tiara de flores se você quiser comprar essas são dadas mas tem uma outra para as mulheres que se você quiser comprar é uma tiara que pisca acho que deixa você ali tem uma mulher com uma tiara dessa ainda é seda 9 horas 9 20 porque aqui está escurecendo por volta de 9 horas mesmo então ou seja a noite acabou de começar vou mostrar pra vocês também um pouco da decoração cada ponto da cidade está decorado de uma maneira mas sempre com cores brancas bom aqui é outra ponta da avenida da liberdade que vem dar aqui no na nova arcada que é o ponto principal da cidade mostrar pra vocês como é que está a decoração por aqui como vocês podem ver todo mundo usando branco parece o dia internacional do pai de santo sendo colocar ali uns russos de uma olhada nas atrações musicais desse ano não conheço nenhuma tem muito de j e eu não gosto de música eletrônica na verdade já não gosto muito de festa estou um pouco velha para essas coisas e ainda mais quando é música assim é uma música muito diferente aqui a música popular deles diferente do que a gente pensa lá no brasil os portugueses não ouvem fado não eu acho que os turistas ouvem mais fado do que os portugueses pelo menos o pessoal mais jovem bom agora eu estou aqui no jardim santa bárbara que é o jardim que fica aqui perto da minha casa e que por conta disso eu sempre estou postando fotos e vídeos daqui lá no instagram inclusive se você não me segue lá por favor passe a seguir é não fizeram nenhuma grande mudança aqui até mesmo porque nem precisa né aqui é muito bonito aqui de noite talvez não dê pra ver mas está muito florido o 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 Bom gente, eu vou terminar então o vídeo aqui no átrio do Museu dos Biscainhos, que hoje vai fechar somente às 11 e está com a entrada gratuita, fizeram aqui uma coisa meio neon, e é isso, se tiver mais alguma coisa interessante amanhã na noite branca, porque ela dura três dias, hoje é o segundo dia, eu vou fazer outro vídeo se tiver alguma coisa, então curta, se inscreva nesse canal, se estiver vendo no Facebook, nos curta lá na nossa fanpage, que é use por aí, e também lá no Instagram, porque lá assim, quando é coisas assim mais rápidas, ao invés de postar aqui no canal, eu coloco lá, nossa, não dá nem pra ver meu rosto, mas bom, então obrigado e até o próximo vídeo.